Abandono. Entre os dias 17 e 20 de agosto, a Semana do Patrimônio Histórico é realizada. Mas será que Cuiabá tem o que comemorar neste sentido? O evento quer ter, que tem o objetivo de chamar a atenção acerca do descaso e da falta de estrutura na região central. Vamos ver. Este é o segundo ano em que se realiza em Cuiabá a Semana do Patrimônio Histórico. Dessa vez, de forma virtual, por conta da pandemia, historiadores, empresários e outros representantes participam de palestras e debates sobre o resgate e a importância de se preservar as estruturas históricas da cidade. Nós reunimos nosso grupo, já é o segundo ano que a gente está fazendo esses eventos, estamos buscando conscientização, valorização do poder público, para que ele busque, sensibilize a necessidade da valorização deste patrimônio. Então, esse é um dos temas que nós estamos estigando. Nesta semana, nós estamos participando junto com as entidades envolvidas no processo, as entidades de arquitetos, os amigos do Centro Histórico. Participaremos de várias ações de discussão sobre as políticas públicas a serem concebidas, principalmente no Centro Histórico de Cuiabá, que é onde é a referência nossa para o patrimônio histórico. E, de forma muito especial, algumas ações que a Prefeitura vem desenvolvendo, dentre elas, as reformas de vários imóveis no Centro e, dos imóveis, a rua, que é o chamado Beco do Candeeiro, a primeira rua iluminada do município de Cuiabá. O que acabou se tornando um símbolo desta luta por melhorias e mais atenção à causa foi a tragédia resultada nesta segunda-feira, quando um trabalhador morreu soterrado enquanto trabalhava na restauração deste prédio histórico aqui em plena região central de Cuiabá. O que foi que isso tudo aconteceu? A gente estava escavando lá e, de repente, a parede cedeu e caiu em cima de nós, mano. Eu consegui sair, eu consegui tirar o concreto de cima do outro rapaz lá, mas ele, infelizmente, não teve como, né? Ficou prensado. Era um serviço de escavação, reparo aí nessa estrutura? É, escavação. A gente estava escavando para ir com uma viga de concreto lá embaixo. E, nisso, que a gente estava escavando, a parede desceu. E caiu em cima do rapaz? Caiu em cima, na verdade, nós três, né? Nós quatro que estávamos escavando. Quatro pessoas? Estava eu e esse rapaz que está aí, o Hélito, mas o outro e ele que, infelizmente, morreu, né? E esse que acabou sendo atingido fatalmente aí, a estrutura caiu em cima da cabeça dele? Caiu, na verdade, em cima de todos nós, né? Mas como ele estava bem no meio, não teve como ele sair, né? Foi rápido demais. Olha, isso vai ficar na história, né? Marcou porque um dia que nós estávamos celebrando um tombamento, né? Um dia nacional do patrimônio histórico e acontece uma situação dessa. Que a gente não sabe as causas, né? Do porquê, mas nós sabemos que existe um descaso muito grande do poder público, né? E até, assim, a oneração do que é revitalizar um imóvel desse, né? As construções da região central eram feitas com um material colonial conhecido como adobe, presente na maior parte dos casarões. Muitos deles estão destruídos, caindo aos pedaços. Maria Cândida explica que já existem vários projetos para revitalizar a área, mas apenas no papel. Esses projetos, eles existem ideias, né? Na verdade, projetos concretos, com quantificação, com idealização precisa, onde uma empresa pode chegar e falar, eu vou fazer, eu custo a quanto, né? Isso não tem. Enquanto em muitas cidades, os patrimônios recebem cuidados especiais e acabam se tornando símbolos, espaços de convivência social, centros educativos e até pontos turísticos aqui em Cuiabá. Eles são apenas o retrato do abandono, ocupados em grande parte por usuários de drogas. Olha, imagine, você chega numa capital, você quer conhecer o centro histórico. E o que nós temos a oferecer? Nada, nada, vergonha, uma vergonha. Então, quer dizer, o setor turístico poderia estar fazendo disso aqui uma economia grandiosa. E não temos, né? O centro poderia ser uma parte econômica do nosso estado muito valorizada. E não temos. Então, quer dizer, o que precisa mais acontecer? Vida já foi ceifada aqui. O que mais? O que mais precisa, né? O que precisa para conscientizar os nossos gestores?